Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo a mais um Espaço Feminino, nessa tarde tão abençoada. Que dia lindo que Deus nos fez e por isso nós estamos alegres. Eu estou aqui hoje para a gente falar sobre um tema tão importante, como é bom a gente se sentir leve, como é bom a gente sentir alegria, paz no nosso coração. E por isso nós vamos falar sobre o perdão. Como é que a gente libera perdão? É fácil liberar perdão? Como é esse processo? O que a Palavra de Deus diz a respeito disso? Por que eu tenho que perdoar? Nós vamos conversar hoje. Por isso que eu quero te pedir, para compartilhar com as suas amigas, com quem você conhece. Se você acha esse assunto pertinente, fala com ela e diz, liga na Boas Novas, ou então entra no nosso site, veja esse programa. Essa semana que passou, alguns dias que passaram, uma pessoa mandou um WhatsApp para mim, falando, nossa, que programa gostoso de assistir, quando nós falamos sobre adoção de filhos. E a gente sabe que tem tantas pessoas precisando de uma palavra de bênção. Então compartilha. Compartilha também os nossos canais na rede social, no nosso canal do YouTube, e também o nosso site e o Facebook. Nós temos mais de um milhão de curtidas lá. Então, se você não curtiu, curte e abençoe também a gente aqui, tá bom? Eu quero apresentar os nossos convidados que estão aqui hoje para conversar comigo. a Adriana Félix, que é pastora, palestrante e coach de Vida Abundante. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Luana, por ter me convidado, por estar aqui, tendo o prazer de conhecer você, né? Muito obrigada. Isso, Luana, é um prazer meu. Seja bem-vinda. Muito obrigada, querida. Vamos saber conversar com a outra Adriana, que são duas Adrianas. Santiago, que é neuropsicóloga positiva. Deus abençoe. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Prazer enorme estar aqui, te conhecer. Muito prazer. E falar de um tema tão bacana, né? É verdade. E, enfim, é um tema valoroso. Eu pesquiso muito, né? Enfim, e vejo o quanto as pessoas melhoram quando liberam o perdão. Ah, então o pessoal de casa vai ficar curioso, né? Obrigada pela, por essa explanação, que é realmente muito importante o nosso assunto de hoje. E também vai estar comigo, conversando e cantando com a gente, né? A Jussara Chieregato, é isso? Chieregato. Chi? Quase, é. Chi? Chi. Essa arte aí foi do meu marido, né? Que é descendente de italiano, então eu trouxe o sobrenome pra mim. Mas também estou feliz, viu, Luana, de estar aqui, conhecendo você também. Já tivemos outras oportunidades de vir nesse programa que eu gosto muito. Que bom. Eu sinto muita vontade aqui e sempre que venho sou muito abençoada. Que bom. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também vai ser abençoado pela música que você vai cantar, vai ser a Aliança com Deus. Que maravilha. A gente estava conversando aqui, antes de começar o programa, sobre os CDs, os trabalhos que ela fez. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu participei do Card Singers, um grupo que teve um nome bem, assim, de expressão aqui no Rio de Janeiro, durante 13 anos. Era um quinteto, nós cantávamos muito músicas à capela, né? Sem instrumento nenhum. E eu tive um tempo de 97 a 2009 com eles. E aí, a gente estava conversando com a pastora Adriana aqui e com a Adri também, que tudo tem um tempo, né? E teve um tempo que Deus me pediu pra estar sozinha. E não é fácil, né? Quando as coisas são boas. É difícil a gente abrir mão, mas eu entendi que era o momento de estar sozinha. E Deus me direcionou pra isso. E com o passar do tempo, me deu o privilégio de gravar algumas canções que Ele me deu também, pra abençoar outras vidas, que é o CD. Você compõe? Eu componho. A maioria, a maioria não, todas as músicas desse CD, Aliança com Deus, são minhas. E é muito bom, assim, poder ter esse presente de Deus, né? De Ele soprar letras e melodias, né? E a gente poder escrever isso e as pessoas serem abençoadas, né? Então, eu fiz uma aliança com Deus, né? No sentido de dedicar minha voz só pra Ele. Em um determinado momento, Ele pediu essa exclusividade minha, assim como Ele pede da gente, né? Deus não divide, não gosta de dividir a gente com ninguém. Então, eu tenho entendido isso e tem sido um tempo muito bom desse CD. E aí veio esse CD? Aliança com Deus. Já tem uns 5 anos, né? Tenho 5 anos já. E aí tem também o CD? Tem o Atemporal, que numa próxima oportunidade, isso é o mais clássico, um CD de hinos, né? Cantor cristão, da harpa cristã, como alguns conhecem, né? Grandioso Esturro, de Cruz, Mensagem da Cruz. Tem tanta música linda que da próxima oportunidade a gente vai trazer. Amém. E também a gente vai ter na cozinha uma torta de camarão com batata baroa com Camila Vilar, chefe. Olá, Luana, tudo bom? Que bom que você veio aqui. Já estamos curiosos pra ver e degustar essa receita tão gostosa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Deus abençoe. Eu vou então pedir pra que a Jussara cante pra gente uma música abençoada. Por favor, fique à vontade. Vamos adorar o Senhor. Eu firmei uma aliança com o Senhor Eu firmei uma aliança com o Senhor Que por esta decisão vou pagar o preço Abre mão do meu eu Reconheci que Ele é meu dono Fiz uma aliança com Deus Não abro mão do meu eu Só Ele merece louvor Só Ele merece louvor E se o deserto chegar E se o deserto chegar Não vou parar Pois fiz uma aliança com Deus Deus Não vou querer mais Eu firmei uma aliança com o Senhor Eu firmei uma aliança com o Senhor Tudo, tudo o que sou Pertence a Ele Sei Que por esta decisão Vou pagar um preço Abri mão do meu eu Reconheci que Ele é meu dono Fiz uma aliança com Deus Não abro mão do meu eu Não abro mão do meu eu Só Ele merece louvor Só Ele merece louvor Só Ele merece louvor Não abro mão do meu eu 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 guitar solo Fiz uma aliança com Deus Não abro mão Só Ele merece louvor Só Ele merece louvor E se o deserto chegar Não vou parar Pois fiz uma aliança com Deus Não vou quebrar Fiz uma aliança com Deus Já estou aqui na nossa cozinha Com a Camila Vilar Que ela vai fazer pra gente Tudo bom te ver Ela vai fazer pra gente Uma torta de camarão Com batata baroa Batata baroa é muito gostosa Ela é diferente da batata comum Com certeza É mais adocicada Tem sabor mais forte É Na verdade Muita gente chama ela de mandioquinha também Ou batata salsa Em outras regiões do Brasil Ela se chama de batata salsa Até pelo tipo de sabor que ela tem É mais acentuado do que a batata mesmo Então vamos lá pra nossa receita Vamos sim Torta de camarão Torta de camarão A gente pede pra um quilo de camarão Um quilo de camarão limpo já É Dois quilinhos Ele tá cru, né? Tá Aqui ele já tá cru, limpinho, direitinho Né? E pegamos dois quilos A gente pega dois quilos de batata baroa Né? E cozinha ela E amassa ela todinha Sal e pimenta do reino a gosto Sal e pimenta do reino a gosto Tá? E 200 gramas de parmesão Fresco e ralado, né? Fresco e ralado É 300 gramas de requeijão Tipo catupim É É Pode ser até o copinho normal Mas esse aqui é melhor Porque ele não derrete tanto Então ele não vai descer pra receita Uma cebola média picada Uma cebola média picada Três colheres de sopa de Três colheres de sopa de azeite Uma xícara de Cebolinha picada Isso Duas gemas Uma colher de margarina Isso Três tomates grandes Três folhas de louro E um dente de alho Isso Então É A receita da massa da batata baroa É A gente vai colocar na panelinha aqui Deixa eu só aumentar aqui o fogo Só tem coisa boa De vez em quando a gente traz umas receitas fit Essa não é tão fit assim Mas é uma delícia E vai também da quantidade que a pessoa come É Não é pra comer tudo de uma vez Você come É Então você pode substituir Colocar uma saladinha né Pra acompanhar Aí você coloca aqui Eu vou mostrar como vai fazer a massa Você coloca aqui uma colherzinha de De manteiga Deixa derreter um pouquinho Esse refogado de cebola com manteiga Tem um cheiro Muito bom Extraordinário né Já é assim o básico De vários pratos né A gente tá falando hoje sobre perdão Você já teve que liberar perdão pra alguém? Nossa E como? Já teve que pedir perdão? Já Várias vezes já Acho que isso que é gostoso né Mas apesar de tudo Eu sou uma pessoa que eu Quando eu erro eu reconheço Então eu peço perdão a pessoa Quando eu sei que eu erro As vezes a pessoa ela pede Ela fala Ai me perdoa Mas as vezes ela faz tudo Pra demonstrar que ela tá arrependida também Não tem isso? Não é falando mas Ó Aí aqui eu vou mostrar como vai fazer a massa Tá bom? Aqui ó Depois que ela é cozida Amassadinha né Ela vai ficar nessa Nessa consistência aqui É bom cozinhar com um pouquinho de água Pra ela não ficar Pra ela não ficar muito molhada na verdade Pra ela ficar mais firminha Ah entendi Então você cozinha com pouca água Com pouca água Ela já tá cozida no sal? Não A gente tempera ela toda aqui Tá Tá? Aí você vai apertando ela um pouquinho assim Pra aderir a manteiga né É pra aderir a manteiga Como a cebolinha né Esse tipo de erva ela é um pouquinho mais delicada Eu prefiro colocar no final Aí você coloca um pouquinho de sal Também não muito Porque a batata baroa A característica dela é ser mais adoxicada né Então se você botar muito sal Ela perde esse Esse sabor característico do final né Vou baixar aqui um pouquinho Ó Aqui já entra A cebolinha Aí eu vou misturar Ah porque é uma xícara Vai ficar muito verdinha Mas essa aqui é a pegada da receita Por quê? A cebolinha ela dá muito sabor na massa Vocês vão perceber quando vocês provarem Que por mais que tenha esse sabor bem fortinho da cebolinha Vocês vão sentir o sabor da batata baroa E ela harmoniza bastante Aí por último você desliga E coloca as gemas Pra ela não cozinhar Aí aqui tem que ser um pouquinho mais rápido Porque se a gema cozinhar E fica mais cremoso É Pra dar uma cremosidade Até pra gente poder É conseguir enxergar ela em cima do camarão né Feito esse processo aqui Já tá pronto Acabou A massa tá pronta Né A gente coloca ela aqui Aí agora a gente vai pro camarão É muito rápido Muito fácil de fazer O camarão ele é bem sensível né É então Como ele vai pro forno Exatamente Como ele vai pro forno Então eu não indico Deixar ele muito tempo cozinhando na frigideira Ele ficou rosinha A gente tira Coloca no refratário já direto Vou botar aqui umas três colheres de azeite Também não precisa botar muito azeite Agora que vai a cebola Aí agora que vai a cebola A cebola roxa também é mais suave né É Ela tem um sabor mais suave Sem contar que ela dá um visual no prato Verdade Ela tá tão cortadinha Tão bonitinha Faz toda a diferença né É um prato bonito Feito com amor É verdade Você colocar a mão no que você faz é É muito importante É verdade É alegria É gratificante mesmo Eu acho que é Deixar agora ela aquecer um pouquinho Não precisa deixar a cebola dourar Só ela ficar mesmo É uma murchadinha Macia É Dá uma murchadinha Camila tá me dizendo que ela tem um restaurante Fala o nome do restaurante Pra gente ir lá né É a checa da casa Fica na zona oeste do Rio Em Bangu No seto de Bangu Então você tá vendo aqui Essa comida maravilhosa Pode degustar também lá né Lá É Inclusive esse aqui é um prato Que a gente faz no No serviço do almoço É No restaurante Vai botando aos pouquinhos Pra ele não ficar com água Aham Só pra ele ficar bem rosinha Vamos temperar Sal Então Geralmente quando eu faço o camarão Eu dou uma lavadinha com limão Fizeste esse processo ou não? Com vinagre? Nada? Não Eu Sabe descontela? O que que acontece? Na verdade eu geralmente eu prefiro trabalhar com camarão fresco Então quando você trabalha com camarão fresco Nem é bom você colocar nada Você limpa ele direitinho Lava ele Deixa ele escorrer Eu vou experimentar fazer um dia Sem lavar ele com limão Não assim O limão ele dá sabor É Eu gosto um pouquinho do sabor fresco Do cítrico do limão Essa receita aqui no caso Ela não pede muito o cítrico Entendeu? Então por isso que eu não coloquei Mas você pode temperar ele com limão sim Acredito também que fique bom com essa receita Mas como a gente quer uma coisa mais cremosa Mas Deixa eu pegar aqui A espera ficar rosinha É Deixa eu pegar um refletário aqui Fica escolha um pra servir Eu tinha separado um aqui Mas Essa massa que tu fizeste agora E essa aqui é a massa que tu vai usar É fria É bom esfriar? É bom deixar esfriar um pouquinho Porque você pode colocar nela com a mão mesmo Já tá ficando rosinha, tá vendo? Uhum Quando souberam que ia ter camarão aqui no estúdio Apareceu um monte de gente, já sabe? Lá no norte a gente fala que é urubuzinho Que vem comer os restinhos Estão desesperados Já querendo provar essa receita Acho que em casa também Todo mundo tá vivendo Acho que todo mundo vai gostar É difícil uma pessoa não gostar de camarão, né? Não sei se ela ser alérgica Geralmente quem não come é porque tem alergia Ou então porque mora assim lá em São Paulo Sabe? É, nos lugares que são mais difíceis Tem muita gente Eu moro no interior de São Paulo Tem muita gente que fala assim Ai, mas o que é isso? Nem sabe o que é Jura? Uhum Aí ó, vou passando esse camarão Que eu já deixei ele mais rosinha Eu vou passar ele pra cá Realmente, ele acabou de ficar rosinha Você já tirou, né? Já tirou Ou não cozinhou muito? Não, não cozinhou muito Por quê? Porque você vai jogar ele ainda no... Vai botar ele ainda no forno Então, não é legal você cozinhar ele totalmente Porque senão ele fica borrachudo Fica um pouquinho durinho Aí não fica tão saboroso, né? Uhum Eu vou colocar o restante Mesmo com esse caldinho aqui Esse aqui vai... Fica aqui mesmo? É, esse aqui ele vai depois do camarão É um molho de tomate É, é um molho de tomate rústico No caso aqui, eu já trouxe ele pronto Pra adiantar o processo Mas é só jogar tudo no liquidificador E deixar 20 minutos reduzindo Um tomate fresco, né? Tomate fresco mesmo, é Ou do pacote Isso que eu falei Não é uma receita tão calórica assim Porque tudo é natural Você mesmo vai fazer o molho de tomate Você mesmo que vai produzir, né? Então isso aí já é uma diferença muito grande Como tem muita coisa, tem a batata, tem a cebolinha, tem o tomate É bem rico, né? É A própria cebola, o camarão Agora é deixar ele também cozinhar aqui Eu posso fazer uma menorzinha Pra gente ver como que ela vai ficar Mas geralmente você vai cozinhando por partes Precisamente fazer devagar, né? É, pra fazer devagarzinho mesmo Porque o camarão ele é muito delicado, né? Se você deixar ele muito tempo no... Deixar ele muito tempo na panela Ele fica borrachudo Tem que ser feito mesmo Se você colocasse muito camarão aqui Alguns iam cozinhar demais Outros menos E ia acabar ficando diferente É, aqui no caso ele ainda gerou mais um pouquinho de água Mas não tem problema Porque ele já... Ele já vai entrar o tempero Aí ele seca um pouquinho Toda vez que você for colocar o camarão Vai temperando ele Sal e pimenta somente Não precisa botar temperinho Pozinho, não precisa de nada A tendência é a gente colocar um monte de coisa, né? A gente quer colocar aqueles tabletezinhos A gente quer colocar... Isso É bom que o sal e pimenta ele só é... Ressalta, né? Ressalta o sabor da... No caso aqui do camarão, né? Ó, já tá bom Agora vai pra montagem, né? Boa Tem mais uns aqui Essa receita tu indicaria de fazer também, por exemplo, uma pessoa que é alérgica com frango? Sim, sim Com frango também fica muito gostosa É aquilo, né? O pessoal gosta muito também de... De associar o frango com requeijão Então acho que seria realmente uma boa receita Pra... Pra substituir, né? Ó, espalhou o camarão aqui Pra ele não ficar muito seco Aí a gente entra com esse molhinho rústico aqui de tomate Também não precisa colocar muita coisa Faz sucesso no restaurante, essa receita? Tem cliente certo Sempre fala assim, ah, faz aquela tortinha de camarão, eu adoro A gente sempre faz essa receita lá Tá vendo? Só regar assim, três conchinhas, já tá bom Confesso que eu nunca tinha visto assim Nem comi nada Desse jeito, né? Aham, parecido Deixa eu colocar aqui Agora a gente entra com o requeijão Esse requeijão aqui é bom pra trabalhar Pelo fato dele não derreter mais rápido em alta temperatura Então ele mantém uma cremosidade maior, né? Na receita A gente coloca esse restinho aqui Pode botar Ó, terminou aqui de botar o requeijão A torta tá praticamente pronta Tá? Aí agora a gente vai entrar com a massa de batata baroula Se ela tiver um pouquinho mais fria, dá pra você fazer com a mão Se não tiver como fazer com a mão Pode pegar uma espátula ou uma colher mais plana E ir espalhando ela Eu vou mostrar das duas formas Ó Que ela já tá mais cremosinha Aí você vai apertando ela em cima, tá vendo? E vai indo pro canto da assadeira Que ela espalha mais fácil Ou então Com as mãos Com as mãos, como essa aqui já tá mais firminha Já tá fria A gente aperta ela assim com a mão E vai botando por cima Ela é uma receita que dá um pouquinho mais de trabalho, né? É Assim Essa porção é pra quantas pessoas? Ah, aqui dá pra umas quatro Se as pessoas dá pra comer bem É um bom almoço de domingo, né? Ótima ideia As pessoas têm mais tempo pra fazer E já pode deixar também congelado? Já Pode congelar Ela pode ser congelada do jeito que ela tá aqui Depois é só retirar ela Levar ao forno Acrescentar o queijinho em cima e levar pro forno Hum É melhor ainda, né? É Faz duas logo Já deixa uma pronta Já deixa uma pronta já Deixa eu só lavar a mão aqui Vou colocar o queijo Ficando bonita Vou ligar aqui o fogo pra colocar o fogo na hora Você vai colocar o queijo pra dar uma receita? Esse aqui é um queijo parmesão ralado fresco Bem grosso Isso No ralo grosso Se você não tiver o queijo parmesão fresco Pode usar o queijo parmesão ralado normal Porque o queijo, aquele de saquinho Ele deixa um pouquinho mais dourado Mas esse aqui, como ele leva menos processo de industrialização, né? Então ele fica, teoricamente, até mais saudável A gente vai espalhar assim por cima E o outro é um pouquinho mais seco também, né? Esse é mais úmido É Esse é mais úmido Aí ele vai Ele vai descer em cima da Da tortinha Como a gente gostaria Então a gente vai, agora daqui já vai pro forno? Já vai pro forno, já Então pronto Aí uns 12 minutinhos só pra deixar douradinho Porque já tá tudo cozido É só mesmo pra deixar um visual mais bonito, mais apetitoso Que bom Então a gente vai pro propaganda rapidinho E daqui a pouco a gente volta pra gente ver Como ficou essa delícia E muito papo Vamos falar sobre perdão Não sai daí Olha o que diz a palavra do Senhor sobre o perdão Em Efésios 4, no versículo 32, diz assim Antes cede uns para com os outros benignos, misericordiosos Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Olha que lindo, né? É a palavra de Deus Ele nos convida a perdoar Mas às vezes fica perguntando assim O que é o perdão? Vocês podem, em breves palavras, falar um pouquinho sobre isso O que é o perdão? O perdão é uma decisão De você deixar pra trás o que passou E seguir em frente como se Como se não tivesse acontecido Na verdade é uma decisão O perdão é uma decisão E a gente pode perdoar os outros a si mesmo, né? A vida A gente até às vezes coloca isso diante de Deus, né? Esse perdão não necessariamente é uma pessoa até próxima Pode ser alguém distante Que pode ter causado algum dano nos nossos sentimentos Sem dúvida nenhuma Eu costumo dizer que no cerne do conceito de perdão Está a empatia Quer dizer, a possibilidade de você se colocar no lugar do outro Mesmo sem concordar com o que ele fez Mas tentar entender as suas razões Então eu acho que perdão e empatia andam lado a lado E sim, perdoar a si mesmo é importantíssimo Porque às vezes a gente não se perdoa Eu tenho 25 anos de clínica e recebo no meu consultório pessoas Arrastando as correntes dos ressentimentos Justamente porque não se perdoam Ou não perdoam o outro Enfim, não perdoam uma situação Então não perdoar causa muito mal Tanto mal físico quanto emocional Vamos para o vídeo que a gente rodou na rua Nós perguntamos para as pessoas Se ela já precisou pedir perdão Ou se ela já perdoou alguém Vamos ver? Eu já tive que perdoar Já tive que pedir perdão E faço todas as vezes que fizer Que for possível Há dois dias atrás eu fiz um Eu pedi perdão e perdoei Isso é toda hora É todo momento Porque infelizmente a gente peca pela boca Provérbios 13, versículo 3 fala Quem fala demais tem perturbação Então isso já é um grande ensinamento Tem que perdoar todo mundo Porque a gente na frente, lá pra frente Lá ainda alguém vai perdoar a gente Se a gente fazer alguma coisa de errado Então o perdão A gente tem que pedir pra Deus primeiro Porque se a gente não perdoar aqui Os nossos próximos As pessoas que fazem mal pra gente Como é que Deus vai perdoar nós? Sei lá, é importante a gente ter que perdoar Porque a gente não vai ficar aqui toda a vida mesmo Mas quem tem que perdoar mesmo é Deus Mas aqui na terra a gente também perdoa Deve perdoar sim Porque não pode ter inimigos, nada Tem que perdoar e desejar sempre o bem pra todos Como se diz, não pode desejar o mal Nem pro pior inimigo da gente Acho que o perdão é essencial na nossa vida Em todos os sentidos É em casa, com o marido, com os filhos Com o vizinho O perdão é o essencial na nossa vida, eu acho E ele faz parte da minha vida Essa semana eu tive uma experiência com o perdão aqui Bem forte Tá, isso Jesus nos deu o perdão Foi ele que nos deu o perdão Jesus nos ensinou a perdoar E é perdoando que se recebe todas as graças de Deus A gente fica emocionada com esse vídeo, né? Acho que todo mundo meio que lá que ele beijou Muito bonito E ver como é muito profundo Uma pessoa que ela não libera o perdão Ela pode viver a vida inteira amargurada Presa num sentimento tão ruim O pastor Luana, ele fala assim Que o perdão, quem não perdoa É como se tomasse um copo de veneno E esperasse o outro morrer Porque a pessoa fica naquela Eu tenho uma experiência minha, da minha mãe Ela me teve muito nova, com 17 anos E minha avó e o meu avô Esperavam nela toda a expectativa da primeira filha Hoje ela tem 60 anos E ela frustrou os sonhos dos meus avós E durante nove meses de gestação Ela ouviu dos meus avós Nós não queremos esse neném aqui Então quando ele nascer Coloca um jornal Embrulha essa criança num jornal E põe na frente da casa do pai Porque a gente não quer E durante 20 anos Mais de 20 anos A minha mãe não liberava perdão pra minha avó E como a minha mãe sofreu com isso Durante muito tempo E depois que ela resolveu Ela decidiu perdoar Liberar esse perdão pra minha avó As coisas começaram a fluir Na vida dela Se encontrou, casou novamente E hoje vive uma outra história Então eu fico pensando Como realmente o perdão Ele precisa existir Mas precisa existir a decisão Porque muita gente não decide E se fecha praquilo E durante mais de 20 anos Minha mãe se fechou Por causa de uma frase que ouviu Durante nove meses de gestação E acredito que pra uma menina de 17 anos Isso tenha sido muito forte Naquela época Há 42 anos atrás Que é a minha idade Então eu fiquei lembrando Essa senhora E ela disse algo tão sério Tão importante O Senhor nos perdoou Jesus nos perdoou Eu achei tão interessante Que a psicóloga Adriana Colocou aqui Ela falou do perdão E da empatia Então se a gente Isso está extremamente relacionado Porque na verdade Foi porque Deus Teve empatia com aqueles Que ele ia criar E que Jesus também Que trouxe Jesus A Bíblia diz que Jesus É fruto do amor de Deus por nós Ou seja A gente vive no reino Do filho do amor de Deus Ou seja Antes de Jesus vir como Como homem Deus nos amou primeiro E foi exatamente por isso Que ele envia Jesus Que se torna assim Homem Empatia com tudo Que a gente viveu Para que hoje ele pudesse A Bíblia diz Que ele olha para a gente Eu vivi Eu sei o que é isso E liberou esse perdão Eu acho bonita Eu não lembro o versículo Da Bíblia que diz Mas fala assim Ele veio não para nos julgar Nos condenar Por mais que nós façamos Obras ruins Coisas maus Ele veio para nos amar Para nos liberar Para nos amar Então e isso é incrível Porque você só consegue Eu creio mesmo Que você só consegue Experimentar e entender O poder do perdão Quando você entende A grandeza do que Jesus fez por nós Porque mesmo sendo nós Ainda pecadores Mesmo antes da gente existir A Bíblia diz que Deus nos amou Não merecei de que eu for De forma alguma Não E o mais incrível Eu acho Luana É que nós nem existíamos E Deus nos amou E se dispôs a nos perdoar Assim muito antes De qualquer outra coisa Então a empatia Como a doutora Adriana falou Ela é algo que O próprio Jesus experimentou Então a Jussara falou Uma coisa muito interessante Eu estava lendo E recebi uma mensagem Esses dias Uma historinha Então chega uma moça Para o pai E fala assim Pai você precisa me ajudar Porque eu quero matar Minha vizinha Você precisa me ajudar A matar minha vizinha Muito engraçado E aí o pai fala Não mas me fala um pouquinho Ela conta o que a vizinha Fez aquele drama todo E ele fala assim Então tá ok Eu vou te ajudar A matar a sua vizinha Então Mas como que você vai fazer Para não recair sobre você A culpa A culpa Todo mundo olhar Não é ela que odiava Foi ela que matou Você vai fazer amizade Com a sua vizinha Você vai conquistar Os filhos da sua vizinha Você vai trazer A sua vizinha Para dentro da sua casa Você vai se tornar A melhor amiga dela E durante esse processo todo Eu vou te dar aqui Um pozinho Que é um veneno E você vai envenenando Tudo que você vai dando Para ela E ali no decorrer De algum tempo Você vai ver Que ela vai morrer Aos poucos Aos poucos Você vai matando ela E aí ela corre Depois para o pai Depois de 3, 4 meses Fala Pai pelo amor de Deus Me dá um antídoto Porque E ele fala assim Não se preocupa não Porque o que você deu Para ela Foi só um pozinho Que não significa nada Porque o veneno Porque o veneno na verdade Estava dentro de você E você conseguiu liberar Esse veneno Assim Se dispondo A estar com essa pessoa Eu acho que já deixa uma dica É um processo É um caminho É um caminho É um caminho É que você deve lidar É mudar Mudar a visão É ir para o lado de lá E talvez se colocar Mas parece ser tão fácil falando Mas como é para perdoar Na prática Você sabe que uma das coisas Que eu percebo Assim Em relação a dificuldade De perdoar É o equívoco Em relação ao conceito Então as pessoas acham Que perdoar Significa Se reconciliar Ou perdoar Significa esquecer Não Não necessariamente Não é isso Quer dizer Então a pessoa Às vezes fica com medo De perdoar Justamente Bom Mas eu vou ter que conviver De novo Com essa situação Com esse sujeito Ou me arriscar Acontecer de novo Exatamente É um grande equívoco Perdoar É exatamente você É Cessar O ressentimento Em relação ao outro Porque ressentir Significa exatamente Sentir de novo E como o cérebro Não faz diferença Entre realidade E pensamento Ele revive Aquela emoção Full time Então quando você Não perdoa Você revive A mágoa O ódio O medo Todas as mesmas emoções Então você imagina O que poderia ter cessado Num momento traumático Ele é estendido Ao longo da sua história Então por isso Que é interessante Perdoar E o perdão É uma virtude humana Como dizia Aristóteles É uma qualidade humana Que pode ser ensinada A psicologia positiva Ela retoma esse conceito Aristotélico E diz Vem aqui Queridíssimos Que eu vou Te ensinar a perdoar E essa é uma sorte Viu Porque terapêuticamente A gente consegue A gente consegue diluir Esses nódulos Das mágoas Profundas Deixadas Pelos traumas Da vida E a gente ensina O outro A desenvolver Essa qualidade humana Não é uma sorte Eu acho muito interessante A gente também Avaliar o homem Como um ser trino Então assim Quando a gente entende Que o homem é corpo Preso aos verdugos A verdade A parábola fala Sobre isso É um que devia um pouco E é perdoado E quando aquele Devedor Desse primeiro Fica sabendo Que ele não perdoa Uma dívida muito menor Ele fala assim Não, então agora Você vai estar preso Então na verdade A falta do perdão Ela prende você Escondendo É como se você Como a doutora Adriana falou Você fica arrastando A corrente Arrastando aquela pessoa Ou aquela situação Ou aquele fato Durante anos E anos E anos E na verdade Como a Jussara colocou Você está se envenenando Então eu acho assim Muito interessante O que ela colocou Mas a gente tem Um fator espiritual No perdão Que ele é Libertador Então eu posso Eu posso Eu creio nessa Transformação Da mente Pela palavra E vejo assim O poder da palavra Algo muito superior Ao que a gente tem Eu creio nessa Nesse poder pessoal Que você tem Da decisão Mas ao mesmo tempo A gente tem um potencializador Extraordinário Que é o Espírito Santo De Deus Na nossa vida E a Bíblia diz Que nós temos O fruto do Espírito Na nossa vida Às vezes não é a nossa capacidade Mas a divina Não é só a nossa Mas a capacidade divina De Deus De moldar o nosso coração Modificar as nossas emoções E crer E a boa Eu digo assim Acho que a fé também Também leva a gente Ajuda a gente Eu digo assim A boa vontade O estar aberto Ao perdão Nesse sentido De dizer assim Não, eu quero Pode ser difícil Posso Não quero conviver Por enquanto Mas eu creio No nível de perdão Eu acho que depende Mas no nível de perdão Eu queria no nível de perdão Que chega o momento sim Que eu posso conviver E não me lembrar mais É, Adriana E posso conviver E decidir também Não quero conviver Direito seu Não quero relacionar Direito seu Existe Eu gostaria de fazer Uma ressalva Muito rapidamente Assim Porque Perdoar não é esquecer Isso é amnésia Né Às vezes as pessoas falam assim Ah, eu não perdoei Porque eu não esqueci Não, mas não tem a ver Com esse cognitivo É decidir É decidir Cessar o ressentimento É só o emocional O cognitivo está intacto Não tem problema de amnésia Eu continuo lembrando Que você me fez Mas compreendo É que nem uma ferida Uma outra coisa Importante também De dizer assim O que eu percebo Nessa minha prática clínica As pessoas Às vezes O sujeito não perdoa E o cara já morre A pessoa nem sabe Ele nem se dá conta Quer dizer Já não tem mais A oportunidade De resgatar Coisa nenhuma Às vezes a pessoa Pensa assim Para eu liberar perdão Eu tenho que falar Com a pessoa E não necessariamente Porque eu posso Nunca mais encontrar Por exemplo Um agressor Mas a gente tem Uma técnica boa Que eu vou te contar Depois A hora que eu puder Você me fale Que eu vou dizer Como se perdoa bem Mesmo quem já morreu A gente estava falando Sobre a ferida Porque muitas vezes A gente se fere De várias formas A gente tem ferida Na mão No pé Só que aí A gente acaba esquecendo Uma vez Uma cicatriz Que a gente teve Ela existe Ela é real Aconteceu Mas não dói mais Então é mais ou menos isso Eu acho que tem casos E casos Então acho muito difícil Você conseguir esquecer Uma violência Vamos colocar Um estupro Acho muito difícil Você esquecer Algumas coisas É difícil você esquecer E você nunca vai relacionar Na verdade Vamos colocar Quero que fique na prisão Mas está perdoado Mas que fique lá Você perdoa Não significa Que pode faltar Mais justiça A justiça deve vir Quem pensava nisso Deve dar A diferença entre Perdão e justiça Fazer essa relação Filósofo muito legal Que retomou o conceito E eu acredito assim Porque se você plantou Alguma coisa Você vai colher É consequência disso Mas eu continuo crendo Assim Que assim como a cicatriz Tem hora que meus filhos Fazam Gente, mas onde você machucou E você fala assim Mãe, nem lembro Então eu creio Que tem coisas Que é pelo poder Do Espírito Santo Que elas ficam leves E elas podem vir sim A você esquecer Tem coisas e coisas Mas é porque É o tom emocional Que segura a lembrança Ou seja Se você tem muita raiva Você não esquece o fato Quando você Não tem muita raiva Quando você descola Essa emoção forte Da lembrança Ela vai se evanescer Vai desaparecendo Então você não lembra mais Porque é a emoção Porque é a emoção Que dá o tom Na lembrança Assim, acrescentando Eu acho que Isso aqui que é muito legal Porque a gente vai aqui Aprendendo muito com a ciência Mas eu percebo muito E vejo muito Assim, na minha vida Situações em que pra mim Era muito difícil Perdoar E eu falei assim Olha, senhor Eu não estou dando conta Então eu preciso Dessa capacitação do senhor Além de mim Da uma estratégia Desse perdão E eu tive um fato Muito interessante Assim Vocês têm filhos Sim Mexeu com filho O negócio Toma uma proporção Desproporcionada Não é assim? O negócio era desse tamanho Se for você Mas falou que é filho O negócio vira E eu tive uma situação Muito interessante Com uma pessoa Que eu amo muito hoje E assim Os nossos filhos Tiveram uma situação E eu acabei errando com ela E ela errou comigo E foi um tempo Que eu fui morar Fora do Brasil Então a gente ficou Sem relacionamento E a coisa tomou Uma proporção Que ficou assim Fora de controle Prejudicou a família Enfim E aí nesse caminho todo Foram dois anos E eu Falei assim Senhor E eu comecei a sonhar com ela Na verdade Assim Foi um movimento Eu percebi um movimento Alma Emoção Vontade Mais um movimento Do espírito Então Não dá pra desvincular A Bíblia diz que a gente Realmente nasce de novo Isso que é espiritual na gente Ele é uma realidade Então eu não posso Separar uma coisa da outra E aquilo começou a mexer Comigo de uma forma E eu vim ao Brasil Na época E eu já estava com um bebê novo E eu me lembro Que eu escrevi Eu resolvi ir numa floricultura Porque eu decidi Resolver aquela situação E assumi todo o erro Mesmo que o erro Eu Na minha cabeça O erro Tão grande Não fosse meu Porque o da gente Nunca é tão grande Quanto o do outro E aí Luana Eu sei que Eu fui numa floricultura Falei assim Ah vou mandar um vaso De flor pra ela E aí passei E tinha uma Uma Violetazinha A mais baratinha Falei assim Ah vou levar uma violeta O que eu estou Espírito Santo Falei assim Esse não é o tamanho Da ferida que você fez Aí eu olhei Assustei né Falei então Vou levar um outro Vasinho maior E ela é uma pessoa Super sofisticada assim Pensei num arranjo Mais bonito Ainda não é esse E eu andava Em luta comigo Dentro dessa floricultura Sabe Eu dizendo Fazer melhor E eu reagindo Porque eu não conseguia Eu não consegui perceber O tamanho do Dar uma volta Daqui a pouquinho A gente saber O resumo dessa história E também eu quero saber Do livro Que você vai falar pra gente Tá bom Daqui a pouquinho A gente volta Você viu que Deu pano pra manga Tá aqui com a Adriana Félix Pra ela contar o resumo Como é que terminou Como é que terminou O resumo do seguinte Eu passei por um vaso Enorme de azaleia E aí Foi a direção Que eu tive Esse é o vaso Eu olhei o tamanho Daquele vaso Eu falei Meu Deus Eu não acredito Que esse foi o tamanho Da ferida que eu fiz E aí eu mandei pra ela Dizendo que eu gostaria muito Que meu filho tivesse a honra De conhecê-la Porque a gente Tinha se afastado Luana Como você disse Você ama ela hoje Sim E amava A gente sempre foi uma amiga E assim E aí o que aconteceu Foi que eu mandei a entregar Mas não sabia que horas ia entregar Cheguei em casa Luana Não deu 30 minutos Ela tava batendo na minha porta Que lindo Então assim A gente não imagina Acho que legal a gente falar Com as pessoas que estão em casa Faça alguma coisa Você lembra Agora do seu coração Fazer alguma coisa Faça alguma coisa Pra levar esse amor Você tem uma ação Que confirme Que você tá fazendo esse passo Então Adriana Se Thiago Resumindo Fala pra gente Eu tenho uma sugestão Assim Eu acho Eu queria chamar a atenção Pra uma coisa Às vezes Eu ouço muita gente dizer Assim Quem sou eu pra perdoar Quem só Deus pode perdoar E eu venho dizer Que o perdão é divinamente humano Então nós temos que começar perdoando Não é verdade? Porque aí a gente promove emoções positivas A psicologia positiva É Ela Esse é o livro que você escreveu Junto com outras pessoas Junto com outras pessoas Andréa Pérez é organizadora Um bando de gente falando Sobre emoção positiva Eu escrevo um capítulo sobre perdão O meu tema da vida É o que eu amo pesquisar Então vale a pena a pessoa que tem em casa Tem a revista Pabra Cabeça também Que é a nossa revista E aqui De distribuição gratuita Lá em Niterói Quero convidar vocês pra gente ir lá na cozinha Agora eu só queria dar uma dica Que é perdoar Você nem precisa entregar Mas você pode escrever uma carta Porque quando você escreve Você lineariza seu pensamento Escreva uma carta perdoando alguém Ou se perdoando E pode ou não entregar Mas vocês vão perceber o quanto Quando você lineariza o pensamento Você consegue Soltar um pouco a raiva É uma prática legal É necessitado É necessitado Vamos lá comigo Vamos lá Daqui a pouquinho a gente vai então Olhar essa nossa torta maravilhosa De camarão Vai pegar aqui no forno pra gente Já tá aqui os pratinhos Todos servidos com salada Que é uma ótima opção aqui Que é uma ótima opção de acompanhamento Às vezes a pessoa Já tem o carboidrato da batata Então pra dar uma leveza Nossa, o cheirinho que é delicioso Até pode gratinar um pouquinho mais Em casa Mas já tá com o queijo derretido Mas já tá bem derretida já Pode passar aqui Eu quero me A gente vai ficar aqui Que daqui a pouco você vai cantar pra mim Tá bom Vamos cantar então? Vamos Agora Uma música abençoada Sim Com a Jussara E aqui nós vamos nos despedindo Dando um beijo pra você E nós vamos desdegustar Degustar esse delicioso Degustar Torta de camarão Desdeliciar Obrigada pela presença de vocês Obrigada a vocês E não esqueça Três e meia da tarde Espaço feminino Deus abençoe Hoje Eu decidi Trocar minhas vestes Ter um puro coração Hoje Eu percebi Que aquilo que sou Não agrada a ti O que posso fazer Pra alcançar Teu coração Trocar minhas vestes Ver a pena O que posso fazer Pra alcançar Descobrindo Tinta de sotaque Tinta de sotaque Obrigado.